A noite antes de dormir Eu chamo o seu nome Será que ainda lembra de mim Ou tem outro homem Fico sonhando contigo Me dando carinho Mas quando me acordo é tão triste Eu estou sozinho Vem, meu bem Meu amor Quero saber na verdade Porque tudo acabou Vem, meu bem Vem, meu grande amor Quero saber na verdade Porque tudo acabou Eu não consigo esquecer Seu jeito de gozo Só você sabe fazer Um amor tão gostoso Quero que seja feliz Por seu novo homem Oh, oh O que resta chorar de saudade Chama o seu nome A noite antes de dormir Eu chamo o seu nome Será que ainda lembra de mim Ou tem outro homem Fico sonhando contigo Me dando carinho Me dando carinho Mas quando eu acordo é tão triste Eu estou sozinho Vem, meu bem Vem, meu amor Quero saber na verdade Quero saber na verdade Quero saber na verdade Sobre esta chorar de saudade Gritar o seu nome Espero que seja feliz Com seu novo homem Quero que seja feliz Com seu novo homem Sobre esta chorar de saudade Gritar o seu nome